O deputado, o seguinte, essa decisão foi uma decisão surpreendente justamente pela, por essa participação dos PSDB, como o senhor acabou de citar aí no governo Zema até então, e o PSDB vinha com o discurso que tava aí mais ou menos fechado com o governo, não, tanto que não fez nenhum movimento pra lançar uma candidatura. O que que mudou, deputado? Ou é um movimento mais pra pressionar o Partido Novo a dar espaço pro PSDB numa chapa aí, o PSDB tá sem espaço nessa chapa, ou realmente houve algum fato, o PSDB tem algum candidato que o partido considere natural ou com potencial pra disputar o governo de Minas? Eu queria perguntar pro senhor isso, o que que mudou ou se é mais um movimento mesmo pra pressionar o Partido Novo aí a dar mais espaço ao PSDB nessa chapa, ao governo do estado? Não, Murilo, não mudou. Eu venho dizendo, e acho que até tinha oportunidade de dizer para os próprios ouvintes da Band que nós estávamos considerando seriamente a possibilidade de lançar uma candidatura própria. Eu sempre disse que estávamos bem, tínhamos um bom relacionamento com o governo de Zema, mas o PSDB tinha a pretensão de ter um candidato próprio de terceira via no Plano Nacional, e que isso é que iria determinar a posição do partido em Minas e a identidade, sobretudo, com aquilo que os nossos candidatos em Minas Gerais fariam em termos de representação no projeto nacional. O que nós estamos vendo é que o Calil se aproxima cada vez mais em um projeto vinculado à candidatura de Mula, do qual nós não nos sentimos confortáveis, portanto não há hipótese de estarmos próximos. Eu quero ressaltar aqui a minha amizade pessoal com o ex-prefeito Alexandre Calil, mas isso, infelizmente, na política e no ano eleitoral, a amizade pessoal não é componente. E, da mesma maneira, nós também não estamos nos sentindo confortáveis de ver um governo que tem, na nossa opinião, cometido erros na administração de questões fundamentais da vida do Estado, sobretudo com a questão dos aumentos dos servidores, das forças policiais, professores, e que tem uma vinculação, uma tendência muito forte de fazer uma caminhada ao lado, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro. Quem foi meu colega na Câmara, essa pessoa com quem tem muito boa relação, mas, repito, não é hora de fazer agrados de laços pessoais.